Aí eu botei meus bois na canga e carreguei meu carretão Aí era ainda noite cerrada, já eu estava no espigão Aí era eu e o boi maiado, empareado ao boi marrão Aí só nós três, na madrugada, cortando estrada, escuridão Aí uma estrela se desgarrou, aí defuminou meu carretão Minha pareia se abalou, aí, e se matou no ribeirão Lá o eu, 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 meu boi maiado, aí Lá o eu, 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 meu boi marrão Aí quando lembra, choro abafado, aí E quando canto, é de paixão Aí a saudade, não é brinquedo Quando se afossa, tem um coração Aí eu, às vezes, me acordo cedo Me estremeço na solidão Aí me aparenta, me apareia Puxando o carro, o chapadão Aí era assim, desde menino Mas o destino, me fez traição Aí uma estrela se desgarrou, aí E fuminou meu carretão Minha pareia se abalou, aí E se matou no ribeirão Lá o eu, 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 meu boi maiado, aí Lá o eu, 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 meu boi marrão Aí quando lembra, choro abafado, aí E quando canto, é de paixão Lá o eu, 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 meu boi marrão Aí quando lembra, choro abafado, aí E quando canto, é de paixão E quando canto, é de paixão E quando canto, é de paixão E quando canto, é de paixão